oi boa tarde pessoal tudo bem por aí meu amigo minha amiga dote que faz mais um dia de santa flex mais um dia mais uma tarde aqui com mônica roma tudo bem tudo ótimo que delícia mais uma tarde aqui com vocês e com você e com toda a sua equipe aqui maravilhosa que delícia toda bonita assim sem óculos sem óculos né tá de lente não tô enxergando por enquanto eu tô enxergando obrigada mais uma vez eu de boituva ela traz toda essa alegria que delícia o carisma dela o talento dela e a criatividade porque hoje mais uma peça super criativa organizador legal né lili eu acho que é uma peça eu gosto de trazer coisas que atingam todos todos os nichos todas as pessoas de forma diferente então é uma peça muito versátil todo mundo tem alguém na família que tem criança em casa né ou quer presentear alguém que tenha e é útil muito útil gente pega que é o organizado você faz com santa flex coloca lá no carro esse organizador depois você coloca o que você quiser também pode por as revistinhas pode colocar o o tablet da criançada sim sei lá algum salgadinho alguma coisa a garrafinha de água um livrinho para ele colorir durante o trajeto que for feito boa e depois então falando até pra fazer pra uber né exatamente pessoal lá da oficina da costura falou poxa mônica cria um modelo pra uber gente é a nossa realidade né né bom pensar nisso e vai chamando que ele é com lugarzinho para o álcool em gel um lencinho ou um lixinho né amém bom vocês viram então que está imperdível mais uma vez uma aula imperdível de mônica roma com santa flex santa fé então sejam muito bem vindos né muito bem vindos e é como é assim a curtir já a compartilhar né a comentar e vamos vamos agitar bastante porque vocês sabem né o que acontece com sorteio sim roubar quando passa dos 50 mil a gente faz aquele sorteio que vocês amam né e que é um kit bem caprichado da santa fé ó e uma apostila minha é verdade uma apostila minha recheada de dicas de costura criativa e pra você ganhar tempo aí no seu ateliê imagina as dicas da mônica são né preciosas mesmo então pra participar ganhar então apostila da mônica o kit da santa da santa fé vocês têm que clicar no link que está aqui no título da live aparece um cadastro é facinho que você responde lá né preenche cadastro ponto pronto mais para o final da live quando ultrapassar 50 mil a gente vai fazer o sorteio tá bom por enquanto vocês vão prestar atenção nessa lindeza criativa da mônica que vende boi tudo nessa lindeza sempre com esse sorriso aí no rosto e pronta pra trazer o melhor dela mesmo pra vocês vamos aproveitar fazendo perguntas pra ela que eu vou passando fala a cidade que você é o que você está fazendo com santa fé principalmente com santa flex as maravilhas que você está criando aí com santa flex que a gente quer saber né é isso aí e se você chegou aqui pela primeira vez conta pra gente gente quer saber isso muita gente chega e aí começa nossa que material é esse vai falando aqui que a gente vai te responder é isso aí é isso aí pessoal todas as medidas estão lá no blog da santa fé e tá bom o diretor vai colocar isso o link por aqui vocês vão conseguir acessar a peraí marcelinho tá aqui hoje não não tá não manda chamar ele por favor chama ele pra me ajudar a costurar aqui por favor boa tarde marcelinho chegou 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 boa tarde diretor né todo mundo atento aqui para levar o melhor é pra vocês tá bom é isso aí então você vai pegar as medidas direitinho vai cortar o santa flex eu fiz assim todo colorido lili porque eu pensei nas crianças criança gosta do que é colorido que é vibrante chama bastante atenção ela tem uma certa identidade com aquilo mas se você não quiser fazer todo colorido quiser fazer uma cor só como por exemplo no cinza mescla fazendo 5.0 que é uniface fazer todo cinza super legal uma placa só dá pra fazer esse organizador ele é grande super super bacana super espaçoso muita gente pergunta quando tem a placa do santa flex tem 60 por um então ó e dá pra fazer o organizador é isso aí então com uma placa dá pra fazer o organizador e ainda sobra santa flex pra você fazer mais coisinhas por aí isso aí tá bom então ó vou mostrar pra vocês a primeira coisa que eu fiz foi a tira que eu quero prender no bolso como eu adorei essa cor de santa flex e eu queria reaproveitar os retalhos como chama mesmo essa cor mediterrâneo eu acho que azul mediterrâneo mas essa equipe maravilhosa santa fé está aqui que eu sei e vai escrever aqui quer ver quer ver então eu peguei paixão nessa cor pra mim tudo que eu faço agora no azul mediterrâneo eu acho que azul mediterrâneo e então o que eu fiz eu emendei e ó fica super resistente não tem problema nenhum tá gente tá lembrando que eu usei uma máquina doméstica para costurar isso quer dizer que aquela máquina que você tem aí e fica enrolando dizendo que não é pra mim não sei costurar pode parar com essas discos desculpinhas historinhas e bora para máquina gente é muito fácil de fazer então eu emendei mas você pode tirar uma uma tira única inteiriça tá bom esse daqui é 3.6 dupla face tá bom e na ponta de cada um eu coloquei um botão daquele tic tac que a gente chama é um botão plástico lembrando que os dois tem o mesmo encaixe tá vendo são iguais são iguais pra depois eu não me confundir na hora que eu fizer grandes produções tá então tá o pessoal popularmente chama de tic tac tá tá legal não é tic toque hein gente não é tic toque tic toque é um aplicativo tá bom e os bons azul mediterrâneo azul mediterrâneo maravilhoso é uma meu mais novo preferido isso aí azul turquesa também tem também tem o azul turquesa tá aí pertinho de você esse aqui é o turquesa ó é esse não esse azul não não é então calma calma que a gente acha tem azul turquesa por aqui também mas enfim ó os bolsos pessoal eles têm aquele recorte de caixinha de leite como que faz esse recorte de caixinha de leite então a peça tá lá né por exemplo toda retangular ou quadrada e aí a gente vem com a régua sempre no cantinho e faz a marcação que está sugerida lá no blog então dois por dois três por três três e meio por três e meio enfim você sempre começa aqui pelo cantinho faz o risquinho tá eu vou marcar aqui no avesso para não ofender a minha peça né caneta fantasminha tô com caneta fantasminha só para ensinar para quem ainda não sabe como faz uma caixinha de leite tá vamos aprender tirei na medida medida que foi sugerida por exemplo eu recorto e aí vai ficar assim ó mas mônica para que que serve isso nessa peça para dar justamente a profundidade ó a hora que eu faço isso aqui ele fica com aquela profundidade que vocês viram na foto e fica certinho certo olha que legal ele precisa dessa profundidade senão fica tudo muito pastel ali não dá para pôr uma garrafinha não dá para pôr mais de um livro nada disso ó mas tem a pergunta da dany que acho que é muito importante oi dany querida dany ariello mônica esse organizador pode ser apenas colado eu não sei costurar e nem máquina tenho beijo dany pode sim dany coloca cola quente no nível mais derretendo do mundo tá que aí ele vai suportar porque pensa bem você vai colocar um tablet o tablet pelo menos o que eu usei na foto ele não é leve ele é pesado aí ele vai pendendo 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 e pode soltar agora eu costumo dizer sempre isso né ele eu já fiz barra de calça jeans com cola quente e colocava na máquina de lavar a calça rasgou e não foi onde estava cola quente então você deixando a cola bem quente mas deixa ela ficar bem quente e aplicando com segurança para você não se colar não tem o que escolher entendeu capricha na cola que ele vai parar assim ele vai suportar mais de dois livros ele vai suportar a garrafinha de água cheia o tablet né pesado aí eu vou poder te dizer com segurança só pode colar porque se eu não te dou essa explicação e fala e eu falo olha cola vai dar certo e de escola se a professora não entende né então eu já tô avisando como é que funciona coloca o negócio nível derretendo aí tá tudo bem ótimo tá bom tem cola quente na santafé.net tem tem a pistola tem o refil então dá pra gente tem a caneta fantasminha já vou ó plataforma a gente sempre falta tem essas cores maravilha vai lá comprar o santaflex aproveita já compra tudo que você precisa ó santafé.net tá gente eu vou falando aos poucos aqui da santafé.net porque é bárbara essa plataforma e a gente tem mais a que falar mesmo é isso aí tudo que você precisa para artesanato tá olha pessoal além de fazer os recortes eu passei costurinhas aqui na parte superior tá só para deixar mais delicado tá bom uma coisa que para o pessoal de casa de repente que está com intenção de fazer para vender uma sugestão que eu acho que vai chamar ainda mais a atenção na hora da venda o santaflex ele permite sublimação e tem muita gente que vive vendendo produtos né com a sublimação e estampa o que personagens infantis então de repente você pode optar em fazer tudo no cinza com os personagens infantis ali e a criança vai querer daquela personagem que ela adora ela vai pedir por aquilo você tem que escolher né eu optei em fazer só colorido sem personagem porque senão ia ficar muito poluído até pra foto entendeu porque eu queria e dente que vocês olhassem identificassem o produto mas agora aqui explicando para vocês é uma sugestão é um nicho que tá crescendo bastante você pode se jogar de cabeça tá bom e aí estão para nos bolsos que eu acho que fica perfeito tá isso as medidas são disponíveis só conferir no blog da santafé pessoal e a gente põe nos comentários também é isso aí ó aqui eu tenho um santaflex que não é dupla face esse daqui é o 5.0 ele é mais espesso do que o outro que é colorido tá é um pouquinho mais espesso mais encorpado mais estruturado tá olha a diferença deixa eu mostrar pra vocês olha a diferença e eu preferi usar como base porque é ele com a costura que vai segurar a galera toda então eu preferi uma coisa mais estruturada tá bom e como vocês podem perceber eu fiz um recorte aqui ó da metade para cima da metade para baixo não sei como vocês estão vendo aí eu dei uma entradinha de 2 3 centímetros porque os bancos dos carros eles já são mais anatômicos né não é aquela coisa quadrada como antigamente era varente o fusca né a brasilha então a gente aproveita e recorta como que faz isso Mônica né a peça tá inteiriça aqui ó por exemplo tá eu venho marco aqui na parte de cima deixa eu puxar mais pra cá marco aqui ó 3 centímetros eu já tinha marcado vamos supor o meio da minha peça aqui eu só vou unir os pontos e passo aqui ou um estilete bem afiadinho não vai pegar aquele estilete que já cortou 50 mil papéis não vai resolver e o cortador um cortador né daquele circular de patchwork ou a boa e velha tesourinha não tem problema passou ali ele já vai ficar na medida que eu usei aqui tá bom sim aí que que eu fiz dobrei ao meio ó o um e fácil ó todo dia nessa cor mescura cinza cinza maravilhosa a cor vai com tudo gente nossa é isso mesmo ó peguei uma marcação aqui de oito e meio nove aí depende também né vocês fazem a marcação aí dá uma olhadinha tá fiz a marcação aí eu já venho com o meu furador com o meu furão como diz o diretor tem assinatura do paulinho aí ó ó ó ó diretor até assinou a gente olha esse daqui gente não vende no santafé.net daqui lá no santafé.net vende o que agulhão eu tenho furão gente com a assinatura de diretor só eu tenho né vocês podem comprar sem assinatura do diretor no santafé.net e quem sabe um dia a gente se encontra ele possa dar o autógrafo dele pra ficar parecido com o meu leva em caneta tá gente aproveitei o furo pra fazer a marcação do outro lado um vou fazer o furinho também do outro lado e vou colocar o botão que eu comentei com vocês que eu chamo de tic tac tá amor a marisa cristina alves borrer melo ela perguntou pode usar o termocolante definitivo no santafé pode pode sim beijo maria principalmente do lado cinza porque o lado cinza o que acontece o termocolante definitivo ele precisa que a temperatura do ferro esteja bem alta e na parte colorida do santafé você não pode passar o ferro muito quente tá porque é um feltro não deixa de ser feltro e aí ele pode mudar a cor pode ter alteração na cor tá então eu imagino que se você vai colocar o termocolante você esteja querendo colocar o aplique de um nome ou de uma figura de um desenho alguma coisa assim e aí o que vai acontecer vai ficar uma parte do seu feltro de uma cor e o restante de outro então pra não correr esse risco eu sugiro que a aplicação seja feita na parte cinza que aguenta bem o calor do ferro tanto quanto termocolante na temperatura que o termocolante exige aí tá tudo certo Mônica sabe tudo do santafé que ela é a musa do santafé já fiz todos os testes os que deram certo e os que não deram também pergunta que eu sei né ó o santafé que a gente tava perguntando aí ó o 3.6 tem 1,8 milímetros de espessura o 5.0 esse mais grossinho tem 2,3 milímetros e tem o 7.0 que daí tem 3,8 milímetros de espessura tá vamos na santafé.net na plataforma tem todas as pessoas todas as cores do dupla face dá uma olhadinha a gente se apaixona né bom depois que eu fiz essas esses dois furinhos eu já posso aplicar o meu botão tic tac tá mas antes de aplicar só quero mostrar uma coisa a gente vai fazer uma marcação aqui a partir do furinho a gente vai fazer um risquinho de um centímetro um centímetro pra baixo do furinho a gente vem e passa aqui com a caneta fantasminha ou com o giz um panda né que hoje isso que também apaga com o calor do ferro tá sim e aí lá no blog na lista de materiais tá falando pra você usar um plástico cristal que é pra poder ficar transparente pra colocar a gente encontrar também né aí uma coisa super legal além da criança conseguir assistir o que ela quer ela pode interagir com jogos porque ele continua sendo touch 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 pode tocar né nunca sei falar essa palavra já falou touch é isso aí criança continua mexendo dá pra jogar tranquilamente não precisa tirar de lá tá bom então às vezes vai colocar um vídeo no youtube pra ela mudar para o próximo vídeo ela consegue atingir ali com o dedinho ela consegue alcançar e muda para o outro vídeo tá bom aí uma sugestão não costurem o plástico cristal diretamente sobre o santa flex façam viés façam é uma costura na lateral tá pra deixar ainda mais resistente porque eu disse o tablet é pesado é então tem que não precisar é o que acontece se você coloca a costura diretamente o plástico aqui hora que coloca o tablet que é mais pesadinho o plástico vai rasgando ele vai soltando pontinho por pontinho cuidado nisso né você pensa em tudo mônica até nas mudanças de anatomia dos bancos eu quero que o negócio seja prático né gente não dorme né não dorme ó sabe pra que serve minha apostila para a pessoa otimizar tanto o tempo dela que ela consegue dormir tá vendo gente faz tudo no ateliê ainda vai pra casa dormir falou tudo ó a partir dessa medida que eu coloquei aqui é que a gente vai posicionar o nosso bolso de tablet vai ficar assim gente já trouxe adiantado para vocês eu fiz um viés aqui com feltro comum tá gente normal só porque eu queria que ficasse colorido tá bom e ainda sobrou na hora que eu tava passando viés aqui sobrou um pedacinho ao invés de cortar o dobrê que é pra encaixar uma caneta ó tá olha que legal sabe o que você pode fazer tava tava vindo na minha cabeça pode fazer esse organizador e vender pra lojas aí que vendem coisa pra criança nossa gente sensacional nossa muito bom e como o santa flex não tem um custo alto e como eu disse numa placa você consegue fazer ele todo você consegue vender a um preço muito bacana muito atrativo pra loja e pra você né muito bem você lucra também é isso ai né então ó eu posicionei de uma forma centralizada um centímetro abaixo aqui ó do meu botãozinho tá bom tá ó é que como já está com o botão aqui posicionado parece menos tá mas é um centímetro mesmo posicionei dobrei o meu viés aqui ó que nada mais é que um feltro dobradinho abraçado aqui ó ele abraçou o meu plástico tá vendo tá ele abraçou o plástico e dessa forma a máquina nem reclama pra costurar porque normalmente as máquinas reclamam de costurar plástico cristal porque fica agarrando porque fica enroscando não com isso não vai acontecer tá então já tá com reforço bem bacana aqui tá terminei de colocar isso gente volta na nossa reguinha marca aí sete centímetros opa aqui tá oito então oito centímetros oito centímetros oito centímetros tá bom tá e vamos colocar o primeiro bolso gente quer dizer se eu seguir as medidas essas dicas aí eu faço facinho né sim eu peguei no modelo original e pensei nesse bolso aqui como um bolso que pode ser da garrafa d'água da mamadeira tá tá bom de uma de um suporte que seja vamos dizer assim líquido líquido desculpa uma embalagem que seja circular circular como uma garrafa então como eu não sei que garrafa que você vai por aqui se vai ser uma lata de cerveja se vai ser um latão de chope como eu não sei o que você vai por aqui a minha sugestão é que a gente não costure até aqui em cima até porque vai pegar o plástico e não é legal né então a gente não vai costurar até aqui em cima e depois a gente pode dobrar e fazer uma abinha que também fica um super charme tá mas vamos focar aqui embaixo lembra que eu falei pra vocês que a caixinha de leite é justamente pra dar aí uma profundidade pros bolsos e eu fiz aqui um risco marcando oito centímetros pra baixo do meu bolso tá agora eu vou lá pra máquina e vou costurar primeiro essa parte aqui gente essa aqui quem não tiver muita intimidade com a máquina de costura coloca um alfinete aí que ajuda né que ajuda bastante tá e aí a gente vai pra máquina tem alfinete na santafé.net? tem tem aqueles prendedores que ajudam muito na costura muito demais tem também vai ter cola quente vai ter tesoura vai ter tudo gente aproveita e entra lá na feltrosantafé.net vocês sabem que até 30 de setembro tem aquela promoção do frete grátis ó as compras acima de R$ 149,90 o frete é grátis mas consulta a sua região tá bom? depende da região o frete é grátis mas vale a pena você consultar com certeza beleza e além disso até dia 15 de setembro que dia é hoje? 10? 10 até dia 15 de setembro agora quem também comprar acima de R$ 149,90 além de ter o frete grátis dependendo aí da região vai ganhar um presentão aí da Santa Fé que são 5 unidades de feltro liso ou estampado no tamanho de 35 por 35 centímetros não é demais? então é aquele kit de mãe vamos combinar kit de mãe kit de mãe recheado acho bom aproveitar gente também acho que gostoso olha Lili já passei aqui embaixo uma costurinha bem na pontinha e olha o que eu vou fazer agora vou trazer isso pra cá ó tava aqui vou trazer pra essa linha aqui e já vou dobrar vou fazer a dobra aqui deixa eu tentar fazer de um lado que o Marcelinho consiga mostrar pra galera tá o que é que vai acontecer ó tá aqui certo? certo então eu vou descer pra formar a tal caixinha ó e ela vai direitinho só deixa eu virar fica aí fica aí Marcelinho eu vou eu vou me virar aqui não vai embora hein Marcelinho que você tem que fazer não vai embora Marcelinho não vai embora Marcelinho tem moto não dá pra fazer mas ele tem carro também né Marcelinho dá pra você fazer organizadora pras crianças que virão né? porque ele vai casar logo 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 vão vir as crianças eu tenho que pensar em tudo é? ai nem uma nem uma olha lá eu vou colocar pessoal deixa eu só mostrar a minha a caneta é melhor a minha dobrinha tá aqui ó eu vou marcar com a caneta que fica bem evidente pra vocês tá? eu vou colocar essa ponta do lado dessa marcação então eu tenho que puxar o feltro pra lá como ele é flexível não tem problema ele não vai marcar não vai estragar nem nada e ai eu vou encaixar ele aqui ó vocês conseguem ver? sim perfeito encaixei e vou costurar só que como eu tô fazendo mostrando pra vocês é pra mim que ficou difícil mas eu dou um jeito uau o que que você não dá um jeito né? não é? deixa eu aproveitar e comentar uma coisa com vocês vocês sabiam que nós que trabalhamos com costura a gente adora alfinete novo lógico adora mas eu adoro entortar os meus alfinetes ah mas é o que acontece né? então mas eu faço de propósito mas por que você faz isso? porque olha agora ó tá vendo esse que tá na minha mão ele tá torto hum olha que facilidade que ele entra aqui ó ah você já deixa torto com esse objetivo? mas é o objetivo gente lógico nunca tinha ouvido isso pode ver todos os meus são tortos por causa disso quando fica reto eu apoio a Mônica é bem especial ai as crianças falam assim tia esse alfinete tá torto eu falo ai isso é da sorte isso é da sorte mas é bom você ver lógico tem uma finalidade ele entra muito mais fácil claro olha lá a gente vai aprender a gente só faz assim ó e ele sobe né? né? a Lu Fernandes falou que tá te seguindo no Instagram Lu beijo Oi Lu segue mesmo segue a Mônica quem não segue ainda a Mônica no Instagram Mônica Roma Atelier Atelier aqui no Facebook você não segue no Instagram a Santa Fé vamos seguir lá gente sempre tem novidade sempre sempre tá? ó e agora eu vou pra máquina lembrando que eu não vou costurar em cima do plástico sequer em cima do meu viés tá? então eu vou parar nessa marcação aqui ó olha a Marcela Mafra falou que alfinete torto alfineta melhor viu? Marcela um beijinho linda viu? alfinete torto é alfinete da sorte gente essa não o diretor entorta agulha também ele entorta agulha? não entorta agulha não entorta agulha sei tô entendendo né? adivinha quem tá aqui? feltro é? Santa Fé e quem é? Roberta Rinaldi ai oi Rô que saudade oi Rô tudo bem? artesãs e suas manias eu escondo todas as minhas tesouras antes de dormir ah não essa não ah não ai não cheguei nesse nível ainda não não essa é tipo de mania de Marcelinho Marcelinho Roberta você é demais viu? esconde a máquina de lavar Roberta 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 você é normal Marcelinho esconde a máquina de lavar ela não deixa ninguém tocar na máquina de lavar dele sabia? cada um com as suas manias velho ai ele tinha que batizar a máquina dele só acho não sei tô aqui pensando ai meu Deus Marcelinho do jeito que a Lili organiza sua vida daqui 10 dias você já será vovô ah você pescou o meu objetivo eu tô organizando a vida dele cada dia eu envelheço 10 anos lá da Lili da Lili né oh essa maldade a gente do Leonor Fernandes ela tá aqui se mal criada Leonor Fernandes nossa fã número 1 ama a Mônica tô mandando beijos 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 a gente tem que promover o nosso encontro gente vamos promover costura é com ela mesmo então vocês tem que se guardar então imagina só vai dar nós duas conversando tricotando até umas horas né beijão trocando muita figurinha isso ai é só na costura reta né sim lembrando que eu não vou costurar em cima do plástico cristal porque ali finge que já tem o tablet tá gente ali já tá comprometido e lembrando também que você pode fazer ou tudo cinza ou colorido né você pode misturar também né amor faz com santa flex e feltro normal sim pode mas ai o que acontece a durabilidade não vai ser igual ah é verdade porque o feltro ele vai ceder conforme a criançada vai colocar coisas pesadas não é verdade é isso que eu falei porque o santa flex é resistente né é é verdade então aqui pessoal dá pra colocar a garrafinha da criançada e se for uma garrafa menor ó você dobra sei lá não vou pôr garrafa vou colocar lápis de cor pronto olha já ficou com a bordinha bem bacana e com aquilo que eu falei da profundidade ó ó você viu um detalhezinho aí que você passou já era uma graça nossa agora vamos pro outro bolso ai a vera conte falou que tá trabalhando muito bem com santa flex na máquina doméstica que bom saber gente isso mesmo vera mas você marca deixa a gente ver vai lá é eu gosto de ver eu fiz com santa flex marca também a santa fé feltro marca mônica roma atelier ou arte que faz marca que a gente fica muito feliz mesmo viver tá e eu marco a lili eu reposto e marco a lili pra lili ver mesmo e eu sempre vejo fico muito feliz porque vocês dão toque de vocês fica diferente exatamente né e eu gosto disso eu também fica com a carinha delas né cada um do seu jeito cada um do seu jeito ai gente olha eu com os alfinetes torto aqui olha que mão na roda ó ó ó ó ó ó já foi ó aí ó ai ó ai brica camargo suzuki todos os dias aqui com a gente obrigada querida ela falou que não esconde a tesoura mas ela morre de ciúmes das tesouras dela ai de quem pega pra cortar papel eu fico muito brava ela falou ai gente eu não tenho esses apegos mas as atezas eu tô 26 anos e eu sempre ouvi vocês falarem que a tesoura não fez ele é verdade o pessoal chega no ateliê e fala posso cortar papel com essa tesoura? eu pode né tranquilo mas sabe o que que é gente? eu tenho um afiador lá eu afio minhas próprias tesouras então tanto faz que você vai fazer com a tesoura eu vou resolver Mônica é verdade que você era professora de educação infantil? Sim, eu fui professora de educação infantil Por 17 anos E no último ano Eu saí da sala de aula Pra assumir só a coordenação da escola Foi o ano mais difícil da minha vida Não poder ficar com as crianças Foi o ano mais difícil E aí na sequência Eu já saí da escola também Tipo, já que eu não vou fazer o que eu quero Beijo, tchau Mas você não deixou de trabalhar com as crianças Pra criança Eu comecei dando aula pra criança Pra quem não sabe É uma super história Eu comecei a dar aula pra crianças na garagem da minha casa Que meu marido adaptou pra mim Faz a sua bagunça aí Não incomoda o resto da casa Tipo isso E Aí quando eu saí da escola Que tinha um baita nome Quando eu saí da escola Eu falei pros meus amigos, familiares Que eu comentei Olha, vou dar aula de costura pra criança lá na minha casa Eles falaram Na maior De boa Eles falaram Você vai passar fome? Você sabe, né? E eu falei Não vou Não vou Dentro de mim Alguma coisa dizia Acredita em você Vai Vai que é sua E eu acreditei Meu marido acreditou Minha sogra acreditou Que eram só as pessoas que me interessavam na época Isso E aí Sei lá Eu fiquei lá na minha casa Acho que eu fiquei Cinco anos Nem isso Nem sei marido Parei de fazer conta Cinco anos Aí Um pouco antes da Cinco anos Equipe de televisão Foi gravar lá comigo Mais de uma equipe Aí O negócio Ganhou fama nacional E não cabia mais na garagem da minha casa Olha lá, gente Que história legal Aí Eu tive que sair da garagem da minha casa Aluguei meu primeiro espaço comercial O ateliê cresceu Porque aí O que acontecia As crianças saiam com bolsa, mochila, necessaire, capa de caderno Com um monte de coisa As mães, tias, avós, madrinhas Viam e falavam assim Se a minha sobrinha faz Se a minha filha faz Se a minha neta faz Eu também quero fazer Olha lá E aí eu tive que montar a turma de adultos O que aconteceu? O espaço ficou pequeno Aí fizemos uma última mudança Que foi quando a gente foi pro shopping E agora tem de todo mundo Crianças e adultos Então, gente Vocês têm uma ideia Vocês confiam nela Vão fundo Que dá certo Mesmo que venha uma pessoa pra você Fale Você vai passar fome Não Que isso eu ouvi Tipo assim Porque se você acreditar É o que mais tem É o que mais tem Gente que não acredita Mas você acreditando Quem vai te segurar? E se alguém não acreditar E na sua família Você chama eu Chama a Lili lá no inbox No direct lá do Instagram Que a gente bate o maior papo Porque eu acredito Quando eu vejo na minha cabeça O arte que faz Ninguém acreditou Mas nem a minha sombra Olha, eu não tô aqui Não acho que faz Pois é E há quantos anos, né Lili? Há seis anos Tá vendo? Ai, que bom Linda história de vida Cassandra Santos Né Cassandra Também Achei E que estimule vocês A não desistirem Né Que amor É isso aí Então aquilo que eu falei No começo da live Você tem uma máquina De costura aí Que você herdou E nunca costurou Para com isso, gente O artesanato nunca esteve Tão em evidência Quanto agora Você vai esperar o que Para ganhar dinheiro Com o artesanato? Alguém escreveu aqui E ela costura e ela costura E ela costura muito até hoje E ela costura E o Marcelinho também Ele faz até o Quilt livre A gente até mostrou aqui a imagem Só falta eu Mas eu vou Barra da minha calça Agora ninguém me segura Você faz barra de calça? Olha lá Eu aperto a boca Foi a Mônica Também Ai, olha só Gente Viu, Cláudio? Quem vai apertar Suas barras de calça? É o próximo Aí também não Aí também não, é? Olha como tá ficando Bonito e colorido, né? Não é? E olha, Lili Eu costurei aqui O segundo bolso Da mesma forma Que eu fiz o primeiro Tá bom? Alinhando com aquela Linha guia ali Com a linha mestra Vamos dizer assim Sim Meus alfinetes tortinhos E ó Se você quiser deixar Ainda mais quadradinho Você vem aqui, ó Dobra com Faz a dobrinha aqui Vem com o ferro de passar Lembrando que o lado colorido Você passa com o ferro Com temperatura sintético Tá Passou, passou, passou Ele vai vincar direitinho Aqui a mesma coisa Se você quiser Esse quartinho que fica aqui É bom pra poder limpar, né? Não fica sujeira Não fica sujeira Porque o que acontece Criança, né gente? Vai ter o que aqui? Biscoito É, porque você sabe Que ele tá pensando No futuro, né? Não Tá fazendo o futuro Ah O que ele falou aí Do cantinho? Que pode fazer a sujeirinha Vem aqui Ó Facilita pra limpar Vocês estão vendo Esse abertinho? Vou mostrar Facilita pra tirar o biscoito Que caiu O biscoito que caiu Gente, e o biscoito de polvilho no carro Sucesso Que legal Ó, um monte de gente Tá dando parabéns pela sua história Obrigada, gente Eu leio sim Cláudio lê também Ah, que legal É a Fabiola Schellis Que tá aqui um beijo Querida também Beijo, Schellis Também santa pé na veia Né, Fabi? Ela também falou Que ela não desiste nunca Também acreditou E foi atrás do sonho E conseguiu Isso mesmo, Fabi Você também é um exemplo, né? É isso mesmo, gente Persistir Quando ela falou pra mim Vou abrir meu ateliê Vai com tudo, amiga Vai dar certo E ela Toda feliz, ela Os cantinhos dos bolsos Serem abertos embaixo É proposital, Mônica Olha, sim e não Se você quiser Deixa eu até mostrar Ó Esse daqui tá com a caixinha de leite Deixa eu virar pro lado cinza Que aí não rouba a cena Ó Tá aqui Se eu quiser Literalmente fechar Eu venho aqui E passo uma costurinha no avesso Aí ele vai ficar Bonitinho assim Tá? Belezinha Vai ficar bonitinho Vai Porém Ele só vai ter aquele tamanho Só vai ser daquele jeito Quando a gente deixa aberto Pessoal Ele fica um pouco mais maleável Dependendo do que você vai por dentro Sem falar dessa opção Que o Marcelinho Super sugeriu Acabou de criar Que é sair a sujeira Tirar a sujeira por ali Tá? Mas na verdade Eu não quis costurar Tá? Não quis reforçar aqui Porque ele é muito estruturado O feltro é muito estruturado Então vai deixar mais resistente? Vai Com certeza Só que também você vai limitar O que você vai por dentro Porque ele não sendo Deixa eu mostrar aqui O laranja O laranja ficou bem mais aberto O laranja ficou bem mais aberto Dá pra fechar? Dá É só descosturar aqui Aliás, vocês já viram eu descosturar alguma coisa? Não, né? Vocês nunca me viram descosturar Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Ah Eu nunca vi mesmo Ó É muito satisfatório Eu mostrei essa semana Pra uma aluna Vocês já descosturaram o Santa Flex? Gente Eu vou mostrar pra vocês É muito satisfatório Ó Vamos lá Vamos ver Ele não estraga Ai que delícia Ai que bom você mostrou isso Ó Mostrei ao vivo Quem sabe faz ao vivo Aí ó Ele não estraga Ele não estraga mesmo Ó Pronto Provou que não estraga E nem aqui ó Ele amassou E onde eu tinha pontinho Bem na pontinha ó Ele deu uma É Soltou uns pelinhos Gente ele não faz bolinha Não faz nada Ah outra coisa Vocês estão vendo que ficou a marquinha da máquina aqui Ficou Ficou Pega o ferro de passar Só a pontinha dele E passa aqui em cima Ele volta ao normal Volta Sobe as pontinhas Sobe tudo Santa Flex eu falei Por isso que a gente fala que é um material revolucionário mesmo Então ó O azul por ser escuro não tá dando pra ver Mas olha Ele também tem Esse formato E aqui a gente junta bem Que legal Pra passar Tá bom A costura Mas é isso Vocês viram como é que diz costura É uma delícia Como dizem minhas alunas É satisfatório Satisfatório Ó uma delícia Então vocês veem Além dele ser versátil O Santa Flex né Ele é flexível ao mesmo tempo Você pode lavar Né Pode colocar na máquina No modo Delicado Delicado Lavagem delicada Lavagem delicada Você descostura aí ó Não fica amargo Você viu gente Ó pra quem nunca tinha visto Como é que descosturava um Santa Flex Que legal Quando eu falo que ele é versátil aí Viram? É o feltro versátil da Santa Fé Quem perguntou que material é esse Que chegou agora É o Santa Flex maravilhoso pessoal É o feltro versátil da Santa Fé Ele é mais estruturado né Que um feltro normal Tem várias espessuras Aí tem dupla face né Com várias cores Tem uniface Uniface Que fica também bem chique né Que é todo cinza mescla Que aliás essa cor né Tem melhor Que vai com tudo E tudo que você fizer Vai ficar estiloso Vai ficar diferente né Como sempre a Mônica Bem diz aqui Você pra vender Pros seus clientes né Exatamente Coisa muito única Original né Você vai agregar ainda mais aí Ao seus produtos Tudo que você faz É muito importante Que o seu cliente saiba Que o produto que você usa né A matéria-prima que você usa É uma matéria-prima Ecologicamente correta Isso Que tá aí no topo da tecnologia Né 100% sustentável mesmo gente É toda feita com Com os feltros normais né Com a reciclagem né Com garrafas pet Muita garrafa pet Aí pro metro quadrado né Que vai 40 garrafas Ó Então ele passa Mas por que gente Se eu costurar Ele só vai ficar nesse formato Se eu não costurar Ele vai aceitar O que eu colocar aqui dentro Ó Ele vai pegar o formato Do que eu quiser Entendi Tá bom? Tá E agora eu vou pro último bolso Lili Acredita que já estamos no último? Aí Pessoal sabe Se a gente fica prestando atenção Na Mônica Às vezes esquece De preencher o cadastro Pra participar do sorteio Então faça favor Vão lá naquele link Que tá no título da live E clica Preenche o cadastro Porque tá passando 50 mil? Passou? Ué Obrigada pessoal Então daqui a pouco A gente já vai fazer O sorteio Então ó Vamos lá Se cadastrar Porque já pensou Ganhei um kit da Santa Fé Super caprichado E apostila Com dicas de costura Criativa imperdíveis De Mônica Oma Então vamos lá Vamos que vamos Aqui pessoal Eu coloquei um Assim É sugestivo Tá? Pra quem quiser Que esse bolso Tenha um botãozinho Pra poder De certa forma Dividir ao meio Vocês podem ver Na foto original Os livros que eu escolhi Não cabia essa função Botãozinho Olha lá Tá aberto Você até consegue ver O botãozinho Mas ele tá aberto Tá Mas se você quiser Reduzir Tem essa opção Do botãozinho Tá E depois eu quero Que a galera Olhe na foto E procure A orelha do Sansão da Mônica Porque a orelha Do Sansão da Mônica Está na foto Tá na foto Quer dizer O Sansão está na foto Mas só dá pra ver a orelha Jura? Eu não tô vendo Ó, você tá vendo A caneta do Mickey Já viu, diretor? E o Marcelinho Já viu? Não tô chegando a nada Ah, o Marcelinho Não foi lá A verdade Não precisa de lente? Eu não tô vendo Quem viu Escreve aqui que já viu Tá? Por favor Escreve, comenta aí Achei o Sansão da Mônica Eu tenho um mini Sansão Onde eu vou Eu levo o meu mini Sansão Já achei A Júlia Magali Serracini Cacioffi Boa, Júlia Magali Minha parça Não é? A Mônica hipnotiza A gente com essas lindezas A Prica Camargo E a Prica Camargo Ela se supera Eu sempre Essa é boa Gente, peguei o último bolso aqui Dobrei ao meio Tá bom? Pra fazer aquela marcação Vou fazer a mesma coisa aqui É mesmo As professoras, né? De educação infantil Elas adoram Esse tipo de organizadores Bolsas grandes A Elaine de Oliveira Nunes Falou aqui, ó Ela também é professora De educação infantil Minhas bolsas estão cada vez maiores E piro com bolsos Com muitos bolsos Eu também pirava Né, Elaine? E olha, Elaine Eu faria Oh, meu Deus Eu faria um organizador desse Pra pôr na parede da sala de aula Com os livrinhos Sabe a biblioteca da sala de aula? Eu faria isso aqui Na parede da sala de aula Ou com vários lápis de cor Ah, também Mas com um livrinho A criança chega e já Você já estimula a leitura Agora, os lápis aqui Elas vão rabiscar a parede Que eu conheço Aquelas crianças A Lili é aquelas, né Que dá aquela sugestão De que eu não tenho filho, né Não sou professora E quero dar palpite Então, ó Vou alinhar aqui Meio com meio A Lili é aquelas Tia Perigo, sabe? Tia Perigo Que dão Eu dou tudo mesmo Pode pegar o que quiser É, eu vou lá na Luna Fazer a unha E levo pra filha da Luna Um estojo de canetinho E uma lousa branca Preciso contar como é que terminou Não, né? Só assim Pode fazer o que for A Luna só falou assim Você nunca mais volte aqui Com essa lousa Ai, gente Cada dia melhora esse programa Fico ansiosa esperando Que bom, Lu Fernandes Que bom, gente Toda quinta-feira Mônica Roma está aqui Com Santa Flex Às 16 horas Terça e quinta Norte que faz Tem Santa Fé Terça com feltro normal, né? E as quintas com Santa Flex Pode voltar aqui sempre, viu? Que a gente ama vocês Receber vocês aqui Né, Marcelinho? É Vou pro último bolso Lembrando sempre De começar aqui por baixo Uma costura bem rente Tá, pessoal? Lili, qual seria Essa cor que a Mônica Está colocando agora Na frente? Foi o... O papel rosa? Não é rubi cítrico? A equipe Santa Fé Help Santa Fé vai escrever aqui pra gente São tantas as cores, viu, pessoal? Se vocês forem na plataforma Vem tudo, tudo, tudo Ficou com vontade De comprar o Santa Flex? Corre lá Pra plataforma Santa Fé Feltro Santa Fé Aproveita Tem lá Frete grátis Nas compras Acima de R$149,90 Até R$30,70 É só consultar Sua região Pra ver se pega aí, né? Essa promoção Mas Tá valendo muito a pena Onde eu acho Esses pregadores Vinhos, Eliana? Ah, da Gasparini Na Santa Fé Tem Tem mesmo Não tem só feltro Não tem só Santa Flex Tem tudo Que vocês precisam aí Pro trabalho de vocês Aí vocês compram tudo Num lugar só Chega, né? Não precisa ficar dividindo O frete pra lá e pra cá Não Chega tudo Higienizado Com a maior segurança Você não vai precisar Sair da sua casa Não é? É isso aí E com preço maravilhoso Ainda com essa promoção Ó, pessoal Esse daqui Principalmente esse daqui Lá na minha casa Com meu ferrinho de passar Eu já vinquei, ó Eu já vinquei essa dobra Pra ela ficar certinha aqui, tá? Pra ficar mais fácil Pra visualização de vocês Tá bom? E agora, pessoal Antes da gente Prender aqui, ó Na lateral Nós vamos pegar O nosso elástico Que é aquele elástico largo Tá? Porque ele vai ficar preso No banco da frente Tudo no banco da frente Né? Consegui um elástico azul aí, né? É pra Mas no meu ateliê Só tem coisa colorida, né? Chega lá Pede branco Pra ver se tem Não tem Inclusive, quem seguir A Mônica Roma Ateliê No Instagram No Facebook Vai ver que ela tem A lojinha lá do ateliê, né? Ela e o Claudio Que tem coisas bárbaras E super diferentes Que você nem imagina Tem lá Sabe? Cursor diferente Tecidinho diferente Né, amor? Tudo diferente Sabe a cara da Mônica? Tem lá Vocês falam Ah, é só a Mônica mesmo Tem lá Eu aproveito Que a loja dela Também tá bombando lá É bom vocês conhecerem Pelo Instagram, amor? Pelo Instagram Seria o melhor, gente Mônica Roma Ateliê É muito mais fácil Isso Todo mundo vai lá Quando acabar a live Isso aí Vou colocar um clip daqui E vou voltar pra máquina Que soltou aqui Mas eu acho que acabou a linha Deixa eu ver Tem, ó lá Tá explicado Vou trocar Ah, que legal Todo mundo Eu também sou admiradora E fã da Mônica, gente Cada semana ela surpreende a gente Joaquina Silva Biloval Biloval, querida Sempre aqui com a gente Angela Catarina Também tá aqui da Itália Ela perguntou Marcelinho, que dia é hoje? Eu sei que dia é hoje Que dia é hoje? Eu vou falar Você não vai falar nada Eu ouvi outra coisa Eu sei Roseli Garuti Eu vi lá no início Roseli, querida Um beijo E eu fiquei esperando Pra falar mais pro final Hoje a Roseli Aletou a gente E eu agradeço muito Ela falou que hoje é dia Do combate, né Ao suicídio E é muito importante Porque a gente tá em setembro Tem o setembro amarelo Então, de muito vale o sorriso Muito vale o nosso amor A nossa atenção Às pessoas Então hoje é o dia do combate Ao suicídio Obrigada, Roseli Garuti Às vezes com um sorriso Com uma palavra Com uma atenção De um minuto A gente ajuda tanto uma pessoa A não cometer Esse ato assim que é Eu acho que é uma forma Desespero maior Exato De uma pessoa Só você ouvir a pessoa Só ouvir Parece que ela se sente mais leve Isso E a vida se torna suportável Por mais um dia, né Então E você pode ajudar Então presta atenção Vamos dar mais amor Mais carinho Prestar mais atenção Nas pessoas próximas mesmo Porque às vezes a gente não dá Atenção pros próximos Dá mais pro outro lá, né Que tá mais longe Do que pros próximos É uma coisa muito legal Que você tá falando, Lili Porque o que acontece A pessoa fica com o celular na mão Com amizade com 5 mil pessoas Ela dá valor pra aquelas 5 mil pessoas E pra quem tá do lado Ela não olha no olho E às vezes o marido ou a filha Tá ali com depressão E você não vê Não vê Então deixa o celularzinho guardado na bolsa Quando for falar com a pessoa Principalmente Não é só esse mês É sempre, gente Saiu pra... Tudo bem que ultimamente A gente não tá saindo pra jantar Mas recebeu uma visita Encontrou com alguém Mesmo de máscara Larga o celular Olha no olho daquela pessoa Às vezes é tudo o que ela precisa Isso Tá, então vamos lá Vamos prestar atenção Viu, Marcelinho? Hoje é dia De combate ao suicídio Obrigada, Roseli Garuti Isso é uma graça Viu? Toda a família dela A Irene de Freitas Tá aqui também A mãe Josete Esteves Tá aqui também Que é irmã dela Ai, muita família linda Que demais, gente Que demais, gente Isso, solidariedade e amor A quem está sofrendo Se ele colar Isso mesmo Cada vez mais Viu? Beijinho Ó, reforcei a costura Fique mais aparente Uma coisa mais charmosa Assim, aí eu coloco Grande porque Ela fez pra Cecília Que é a linda máquina Que ela deixa aqui Ó, Marcelinho vai mostrar Ó, fica encorpadinha A Cecília é coberta com ela É a roupinha da Cecília Marcelinho vai mostrar A gente fez aqui em live, né amor? Foi Ó, que linda Ó, a roupinha da Cecília Tem os bolsos pra colocar O pedal dela Ó, que linda E o máximo que é assim Até a hora que a Cecília Não tá dentro dela Parece que está Porque ela é toda estruturada Ela fica durinha Viu? Capinha da Cecília Podia escrever no meio do coração Aqui, Cecília Cecília Você perdeu, hein? Não dá ideia Você devia ter escrito Eu vou levar esse negócio Embora e trago bordado já Então entra lá no blog da Santa Fé Que tem essa e todas as outras, né? Sugestões da Mônica Todos os trabalhos da Mônica Feitos aqui E também falando aqui Tem tudo O quê? Todos os seus trabalhos Todos, todos, todos E aqui na página do Dorte que faz Que foi live aqui, né? Que ela fez a... Nossa, é bárbaro Ela fica durinha Ela fica durinha Parece que a Cecília está dentro dela Só que não Viu? Tem coisa aqui na mesa, Karina E a gente vai mostrar, tá bom? Já vai terminar E a gente Quando terminar A gente A gente mostra Essas peças aqui Vocês ficam doidas Ai, que legal De Acapulco Luz Adriana Guzman Ortiz Ai, que legal Um beijo pra você Saludos Bendiciones Ela falou Ai, meu Deus Lili Você não viu Você não viu Sua fã número 2 Hoje Andréa Braga Oi Andréa Não vi você Não vi a Vânia Massa O que é a Vânia Massa? Me abandonou, Vânia, hein? Isso, tadinha Depois você não assiste Assiste de noite Ah, é bom falar isso, né amor? Isso mesmo Dá pra assistir a qualquer horário Que vai ficar aqui, hein? Gente, aqui na página Não sai daqui Também na página da Santa Fé Tá bom? Vocês assistem também Ai, sabe uma coisa Que é bem legal falar, Lili? Às vezes a pessoa Tá assistindo aqui Ela fala Vou fazer Aí ela compra o material Vai pra máquina de costura A hora que ela vai pra máquina Ela para e fala Como é que era mesmo? Então volta Assiste de novo Quantas vezes você quiser Quantas vezes você precisar Porque vai ficar aqui Disponível E compartilha com os amigos, né? É isso aí Olha lá Tô gostando das cores Isso, Karina Pode mandar beijinho Mandar beijinho Isso Pode mandar coração também, pessoal Marcinha Silva Oi, Marcinha Beijo, querida Que delícia de live Minha companhia de volta pra casa Toda quinta-feira São vocês duas Ah, acho que ela vai Volta pra casa assistir Ela vai fazer fisioterapia E volta pra casa assistir Ah, por falar em fisioterapia Sabe o que ela escreveu aqui, Marcelinha? Que eu quero matar você Por quê? Que você falou errado O dia dos fisioterapeutas Segundo a Marcinha É dia 13 de outubro Ah, não foi? Eu falei Ah, foi sim Ela falou Lili, fala pro Marcelinho que ele errou Fui eu? Foi Ah, então eu tenho que rever minhas fontes As fontes dele estão furadas Eu tenho que rever minhas fontes Mas valeu A gente deu parabéns Depois a gente dá de novo, né, Marcelinho? Importante é isso Importante é isso Importante é comemorar Isso Aí, gente Ai, gente A gente se diverte, viu? Isso Dá pra rever o programa Conferir os detalhes Isso mesmo, Elenê Esse Google Tá com tudo isso? É, deve É, se o Google Não tá essa É Porque às vezes você viu o dia da fisioterapia E tem dia do fisioterapeutar Pode ser? Ah, Lili Ah, às vezes tem, gente Tem dia de tudo Não me engano Dia do terapeutou Tô Lili, está pronto Ai, gente Olha E do lado de cá, gente Tem o elástico Que é pra prender no banco Tá, gente? Sim Aí ele vai ficar bem justinho, Lili Tá O motorista pode empurrar o banco pra frente Pra trás Pode inclinar Que não vai acontecer nada O tablet vai estar preso aqui Não vai se mover Tá vendo? Ele não tem É Ele não tem esse É, exatamente Ele não pode ficar ali de jeito nenhum É Tá? E uma sugestão Se você vai fazer pro seu carro Se você não vai fazer pra vender Você conhece o modelo do seu tablet, certo? Então, de repente, você pode deixar uma aberturinha aqui na lateral Pro carregador Ah, é bom Aí coloca aquele carregador portátil pendurado aqui, né? E já carrega Que legal Depende O meu tem um lado certo pra carregar Aí eu não quero colorido Eu faço tudo Exatamente Não tem problema Ah, eu quero fazer pra Uber Meu marido é Uber E eu quero fazer Ótimo Então, o que a gente faz? Pode diminuir os bolsos Fazer vários bolsos pequenininhos Pra colocar ali o álcool em gel Pra fazer tipo um lixinho E aí vai Por aí vai Vender também pros amigos Uber, né? Isso aí Tem o Que fazem Uber Isso mesmo, ó Amei, gente Quem amou, faz favor de mandar coração Chuva, chuva, por favor Ah, tô começando Ah, tô começando lá Amei Obrigada por nos ensinar coisas maravilhosas Parabéns A Eliane Porto Moraes Beijo, Eliane Obrigada, viu? A Solange Maria Elzia Lima Moreto Ela falou Eu amei Estou pensando até em comprar um carro Só pra usar esse organizador Pois no busão Capaz de eu ficar sem Que nada, amiga Leva no busão Chega Enrosca lá Coloca seu celular Enfim Coloca lá Vai assistindo Ou vai tricotando Bota a lã aqui, ó Bota a lã aqui Vai tricotando A pessoa que tá do lado Vai falar Amiga, onde você comprou isso? Eu falo Amiga, eu faço por encomenda Aqui, ó Pronto, já vem de novozão, gente Que barato A vida é assim Obrigada pela peça linda Um beijão pra Joaquina Senhor Robi Lovol Linda Que tá todo dia aqui Tiziana Oliveira Amei a aula de hoje Vou fazer pra minha filha Tiziana, você vai marcar aí Pra gente ver? Que a gente vai querer ver Eu fiz com Santa Fé Marca também Mônica Roma Atelier Arte que faz Feu de Santa Fé Tá bom? Porque com certeza Você vai colocar A sua carinha aí, né? O seu jeitinho O seu toque Vamos mostrar Que tão pedindo muito Pra gente mostrar Essas peças aqui da frente Como sempre Pra vocês não ficarem Com água na boca A gente vai mostrar E já vai fazer o sorteio, né, diretor? Oba! Já vou cruzando os dedinhos aí Ai, essa aqui Essa daqui, pessoal É uma peça da costura criativa É um molde de costura criativa Facilmente encontrado Em aplicativos Em sites Google Ela se chama Bolsa Japonesa Tá? Eu amei E assim Você olha Ela já tem um design Todo diferente Bacana Mas a hora que você abre Aí você entende o negócio Olha o tamanho disso, gente É, é bolsa surpresa, né? Olha o tamanho disso Cabe até a bateria da câmera Aqui dentro, gente Cabe o mundo e o fundo E você olha assim E você fala Ah, legal Mas o que que lá tem de diferente? Né? Ela é desse jeito E tem a alcinha do lado Pra você segurar Exatamente Porque eu amo uma clutch, né, Lili? Mas é uma meio bolsa necessaire, né? Assim, não é? Exato Ó E quem pensar O que que são esses coraçõezinhos? Estêncio, gente Eu queria fazer um charme Então O que que eu fiz? Pintei com estêncio Ó, lá dá pra pintar com estêncio Né? Com carimbo Olha que prático Essa também? Essa daqui Ó É mais uma É bem legal Pra quem gosta de trabalhar Com papel transfer Isso aqui é transfer Olha aqui um pedacinho, ó Do plástico do transfer, ó Pra vocês verem a versatilidade, né? Porque pode combinar técnicas No Santa Flair, gente Essa parte branquinha aqui É do papel do transfer Mas fica super bom E ó Se eu não te mostro Se eu coloco o dedo aqui Você nem percebe Né? Agora Ó, conforme eu mexo Você consegue ver o brilho do plástico A gente vê mesmo Ó, tá vendo? E fica super legal Imagem retirada da internet Imagem gratuita Não é pirataria Não é nada Ó como fica bonito Uma tesourinha escalope aqui Ficou show São várias possibilidades Essa aqui também Porque perguntaram muito, ó Bolsinho Essa daqui Eu já fiz tantos modelos, nossa Essa daqui eu fiz com 5.0 E a famosa Nesse C-Sair Box Rapidinho Facinho de fazer Facinho de vender Facinho de encantar Estência? Eu coloquei carimbo Carimbo E eu fiz no Santa Flex aberto Eu não carimbei Depois de pronto Então Eu carimbei aqui E coloquei o carimbo do lado Perdi noção E isso aqui é a sujeira do carimbo Mas eu achei que ficou tão legal Que eu quis fazer do mesmo jeito E tem feltragem E aqui é um coraçãozinho E aqui é um coraçãozinho de feltragem Mas você me dá um close na fala Que legal Ó Fica em 3D aqui, ó E isso é feito por Isso aqui é a marca Esses furinhos São as marcas das agulhadas Que eu dei pra prender Deixa eu mostrar do outro lado Que o coração do outro lado Tá mais gordinho Tá mais em 3D ainda, ó Eu quando fiz ficou gordinho, né? Ficou gordinho Ó, gente Isso é com a pet feltragem Material também, claro Da Santa Fé Que você faz aí Você já dá outro toque Exato Dá pra escrever também, ó O meu avental é pet feltragem Ó Fui o que fiz Dá pra mostrar? Ó lá Ó Ó Ó lá As letras Viu? E isso aqui que fica no meio, gente Esse monte de buraquinho É a marca da agulhada Olha lá Esse foi com pet feltragem cinza Tem várias cores, né? Uma mais linda que a outra, gente E adivinha onde tem pra vender? Boa Santa Fé.net Tem lá também Agora pra deixar vocês com água na boca Mônica Hoje gravou dois vídeos Que logo, logo a gente coloca aqui na nossa página Esses vídeos rapidinhos E também, é claro Na página da Santa Fé Olha esse aqui Pra eu colocar o lencinho Que mimo Ó, olha, gente Sabe aquela caixinha de lenço Tradicional Né? Aquela coisa Pronto, então Né? É uma capinha pra Aí você põe a capinha aqui, ó Pronto Sempre ela coloca a marca dela Em etiquetinha Etiquetinha E ó Novamente stencil, tá, gente? Estêncil Tinta Não é nem tinta de tecido isso Se eu não me engano Era tinta PVC Não era diretor que você me ajudou a abrir E ó Dois botõezinhos Dois botõezinhos tic-tac Só pra dar um charme, né? Só pra dar um charme, gente Olha E que charme Vamos combinar? Né? E que charme Dá pra fazer um quadro com santa flex e feltragem da Elayne de Oliveira Nossa, vai ficar maravilhoso Fica lindo Boa ideia Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica a feltragem por dentro Pra vocês quando forem fazendo a charme Tipo, nossa, tá errado Não, é assim mesmo Ó Ó lá Ele fica como se fosse uma penugem por dentro Olha que gostosinho Né? Porque dessa forma eu sei que ele tá bem preso, ó Sim Ó como combinou o rosa, né? Rosa com cinza é lindo É lindo, lindo Ah, mas tem a outra peça que ela fez com vídeo rápido Que assim que ela me mostrou a foto Já falei pela madrugada que era um desse Porque a gente não joga o batom lá na bolsa E fica que nem umas doidas lá procurando Olha o que ela fez Logo, logo aqui na tarde E pra achar E pra achar o batom Posso pegar o toqueão? Pode Pode Ó, ó Com sobra de santa flex você faz isso, não faz? Com sobra Ó, aqui tem um espelhinho Né? Esse tá colado É, esse tá colado Então depois eu mostro Vê se não é barba Ó, aí fechou Sobra daquela tirinha de material sintético Couto sintético, enfim, couro ecológico Chame do que quiser Pronto Não coloquei etiqueta nessa Porque precisava de uma etiqueta bem pequenininha E não tava lá no ateliê Mas gente, cabe em dois batons E ainda tem o espelhinho que você tá no carro lá precisa, né? Exato Ó O outro tá sem Muito bem A gente não vai revelar o nome da pessoa Mas teve alguma pessoa que adorou essa bolsinha É verdade Até colocou A gente não vai revelar pra ficar entre amigos Não, mas eu Alguém adorou Não foi você, Lili Até colocou no cinto Não foi você, Lili Não foi eu? Vai ter um segredo do arte que faz Alguém adorou essa bolsinha, viu? Nossa, ele adorou Ó, gente Isso aqui é um espelhinho daqueles que a gente comprou no I99 Ó Tá? Você acoplou aí? Aqui, coloca Olha que facinho Colou aqui Isso é legal, né? Pra vocês terem ideia Quando vocês compram a placa de Santa Flex Quando sobrar, não é pra jogar fora Tem tanta coisa que vocês podem fazer Exatamente E dá pra fazer essa parte da alça também no Santa Flex De outra cor, sempre assim Pra chamar mais atenção E eu adoro um mosquetão, né? Como diz o diretor e o Marcelinho Eu adoro um mosquetão Então, pra prender na bolsa Pra prender no cinto Pra prender onde você quiser Pra não perder Olha que eficiente E ficou com vontade de aprender Então fazer Essa e essa outra peça aqui Que é a capinha do Porta Lenço Logo, logo estará aqui na nossa página Em vídeo rápido E na página da Santa Fé Então todo mundo que tá Ah, é a sugestão pra lembrancinha Agora, dia dos professores Exatamente Pro Natal Pro Natal Faz aí você faz Com uma placa Dá pra fazer quantos disso aí? Nossa, Lili Dá pra fazer No mínimo 20 Viu? Olha lá Ah É, dá sim Sim, fica aqui Fica gravado Fica aqui na nossa página Na página do Santa Fé O programa Pode ver de novo, tá bom? Quando vocês quiserem Mas ele colocaria Hidratante labial Devido ao frio Também Ô gente maldosa Solange Maria falou Mas ninguém coloca diretor Mas elas já pescaram, né? Ah, como assim? Ele colocaria álcool em gel O diretor, ele gosta que resseca muito o lábio dele Ele gosta de passar a ser Então ele vai passar isso Não vamos falar mais nada Lindo e prática isso O pessoal Ninguém disse que foi o diretor A gente tá aqui também Cláudia tá aqui Como que é o nome da moça que tava ali? A Rosália A Rosália Então Ela também tava aqui O importante é que a base é muito legal É isso aí E dá pra pôr no cinto É verdade Será que a gente faz agora? Aí Vamos lá pro sorteador Isso, um número Vamos ver Quem vai ganhar Um kit da Santa Fé E Costila da Mônica Já cruzaram os dedinhos Que eu sei, né? Opa, olha lá Quem é? 91? 91 91 Quem é você? Que deve ficar bem feliz Miriam? Miriam Camargo Parabéns, Miriam Parabéns Miriam Faz um favor Pra que você receba o prêmio Na sua casa Você tem que escrever Na página da Santa Fé Aqui no Facebook Inbox O seu endereço completo Mas põe lá CPF Tudo bonitinho, tá bom? Na página da Santa Fé Tá bom? Aqui no Facebook Aí você vai receber O prêmio Que você receba com saúde Faça maravilhas E deixa a gente ver Marcando sempre, tá bom? Se fizer com Santa Flex Aí você é hashtag Eu fiz com Santa Flex Aí se fizer com feltro normal Marca Santa Fé Feliz, tá bom? Que a gente ama Amar ver o que vocês fazem Vai chegar um pacote Da alegria aí pra você Não é? Obrigada a todo mundo aí E Mônica Não tenho nem palavras Você é sensacional mesmo Obrigada, gente Por todo o carinho Se tiver alguma sugestão De peça Que vocês queiram aprender Me manda, gente Manda lá no Instagram No direct do Instagram A gente consegue conversar Bastante por lá Pelo Facebook Eu não sei o que acontece Eu só recebo a mensagem De vocês daqui um mês Não sei o que acontece Eu conversei até com o diretor Sobre isso Não consigo receber Agora pelo Instagram Lá no Instagram Tem meu WhatsApp A gente conversa Bastante, tá bom? E aí tem alguma dúvida Pergunta Tenho o maior prazer Em responder pra vocês Aliás, escreveram muito aqui Sobre o atendimento Da Santa Fé É muito legal vocês escreverem aqui Que bacana, né? A gente fica feliz mesmo De ver, né? Falando que o atendimento É muito carinhoso Então, é uma família, né? Tudo que eles fazem É com muito carinho Então, vamos lá Vamos aproveitar Hoje é dia 10 Até dia 15 Quem comprar Na santafé.net Porque vocês com certeza Ficaram com vontade De ter Santa Flex De comprar outros materiais Aí pra produzirem mesmo Aproveita a promoção Até dia 15 Tem 5 dias só Se você comprar Acima de R$149,90 Além do frete ser grátis Dependendo aí da sua região Que você vai consultar Você ganha um kit de feltros Aí da Santa Fé 5 unidades De R$35,00 por R$35,00 Ou do feltro liso Ou do feltro estampado Mas vai ganhar um kit aí De feltro também Então, ó Vamos aproveitar O frete grátis Essa promoção do frete grátis Aí consultando É até dia 30, tá bom? Mas essa do Ganhando também o kit do feltro É só até dia 15 Por isso que eu tô falando Tem só 5 dias Tem que correr Tá bom? Vamos correr Muito obrigada, Mônica Até quinta que vem, então Quinta que vem Estarei aqui Estarei com vocês Nesse mesmo Bate local Bate local Nesse mesmo Bate horário Com esse mesmo Bate produto Isso, volta todo mundo aqui Tá bom? Muito obrigada, Santa Fé A todo mundo mesmo Que assistiu Vocês são demais Amanhã a gente volta Tá? A gente volta aqui Às 16 horas Por favor Voltem também A gente vai estar com a Luciana Varnovski Também Uma maravilha de artesã Aí super criativa E espera A companhia de vocês Com certeza Tá? Ó Beijão Fiquem em paz Com saúde Tchau, tchau 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 Tchau